Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Hoje a gente vai jogar The Sims 4, beleza? Vamos arrebentando o dedo no like aí, se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like, por favor, que eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Se você for novo no canal, não esquece de se inscrever aí também, pra ajudar a gente no canal aí, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de comentar, compartilhar o que vocês querem deixar de dica também. E se quiserem, a gente pode fazer uma série aqui também, beleza? Então vamos começar um jogo novo aqui, pra vocês, pra gente começar a criar a nossa família, beleza? E... eu vou me criar aqui, eu vou me criar, eu não sou branco, eu não pareço o White Sheeran gordo, mas... Vamos ver aqui, adolescente... não, vamos ser um jovem adulto, vamos ser um jovem adulto, vamos ver aqui as especificações de ser descolado, essas coisas do tipo e blá blá blá, beleza? Vamos ver aqui, masculina, preferência de estragem, engravidar os outros, óbvio, né? Ahn... usar a sanitaria em pé, tá, beleza? Aqui então, como que a gente vai se chamar? De Léo! Nego! Aham! Vamos ser um nego aqui, o nosso sobrenome vai ser nego, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui, aqui são as vozes. Oh-oh! Boa genie! Mais fina! Alupaz! Mais frota! É, minha voz é mediana! Beleza, vamos lá, aqui tem a parte de a gente personalizar o nosso rosto, a gente vai pegar uma pele escura, óbvio, né? Assim, não, assim tá muito escuro, tá muito escuro, e aí não vai ser bacana, aí não vai ser bacana, beleza? Ó, esse aqui, tá bom, beleza, esse aqui tá até suave, beleza? Aqui, a parte do rosto ainda, calma, rosto, som de pele, tá, é... cabeça, se é careca, como que é isso aqui? Isso aqui eu não sei. Ah tá, se tem sarda, alguns defeitos aqui nas coisas. Beleza, eu não tenho tudo isso aqui, vamos tirar, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui também, e vamos tirar isso aqui também. Vamos tirar, peraí, muita calma nessa hora, galera, muita calma nessa hora, é... deixa eu tirar isso aqui, isso aqui não vai tirar tudo, beleza, pronto, tem que ficar mais fácil. Os dentes, assim, 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 e nem assim, vamos, dente perfeito, beleza? Ah, o cabelito, mano, vamos tirar esse chapéu primeiro, porque... deixa eu ver aqui se vai aparecer, se vai sair o chapéu, não, não vai sair. Então, vamos vir aqui e vamos tirar o chapéu, que a gente precisa ver nosso cabelinho aqui, né? Ó, cabelinho na régua, bizinho, bacanudo, mas não é esse, meio cheio de cabelo, é pro lado, pá, assim, ainda a meta é essa. Vamos deixar assim, porém, com uma cor, é... mais... é, vamos deixar o preto mesmo, já pintei várias coisas do cabelo também, né? É... enfim, ou assim... não, daquele jeito tá mais estiloso, daquele jeito tá mais estilo, beleza. Meu cabelinho é assim, topetinho, pá, moleque, corte, barba. Barba, eu tô com um cabelinho, com um bigodinho fininho na régua, tô com um bigodinho fininho na régua. Não tem um bigodinho fininho na régua, mano? Como assim, não tem bigodinho... ah, tem sim. Ih, mas isso aqui... não, isso aqui é muito velho, isso aqui é muito feio. Isso aqui eu não curto, isso aqui também não... tá. Ah, aqui ó, bigodinho fininho. Nossa, mas isso aqui tá parecendo aqueles caras que faziam filme antigamente. Vamos deixar então... deixa eu ver aqui, muito barbudo também não... Ah, eu não sei, galera. Vamos deixar sem barba por enquanto, depois dá pra gente personalizar essa parte aqui. Vamos deixar sem barba, vamos mexer aqui agora... Ah, tem outro tipo... ah, não, não, ali era geralizado. Nossa Senhora! Caraca, velho, tem uns bagulho do Star Wars aqui, velho. Tá, beleza. Ultimamente não tô usando muito boné, então não vou deixar. Deixa eu ver isso aqui. Ah, aqui são os trajes. Tá, beleza. Depois a gente mexe nessa parte dos trajes. Acessórios. Vamos ver aqui os acessórios. Não tô usando óculos por enquanto, então beleza. Não vamos colocar nada. Aqui, maquiagem. Não tô usando maquiagem. Vamos mexer então aqui nos olhos. Nos partes. Vamos lá. O olho... Mais afundado. Não. Não, 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 não. Não. Vou deixar o olho Naturation aqui. É isso aqui, é mais sério. Cor dos olhos. Pretão. Pretão. Beleza. Essa parte aqui então a gente mudou já. Legal, bacana. Bacanudo. Não, sai daqui de edição. Não, sai, 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 sai. É isso aqui. Vamos tirar o zoom aqui. Beleza. Vamos mexer agora no nosso... Arfa de Cress. Tatuagem eu não tenho. Estilo. Vamos lá. Caraca, tem uns estilos aqui pré-definidos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bem meninão casual aí. Tá, vamos lá. Vamos mexer nos nossos estilos aqui. A roupa. Beleza. Vamos ver se tem umas roupas legais aqui pra gente personalizar o nosso personagem. Ó, tem o palito aqui, mas aí eu não fico usando isso daqui. Ó, a jaqueta Colette. Vamos ver, tem as cores aqui diferenciadas. Tem umas cores aqui bacanas. Vamos ver outras aqui. Jaquitinha. Jaqueta, blusa. Nossa, o que é isso aqui? Cantor sertanejo? Eita, rapaz. Nossa, não gostei. Então vamos com uma colete aqui. Xadrez eu não estou usando ultimamente. Essas meias socialzinhas aqui, não. Não tem uma blusa. Deixa eu ver aqui. Boletão, paletós. Jaquitas. Vamos ver aqui as jaquitas. Nossa, isso daqui parece ser um pouquinho do... Nossa, o Ramonio daqui é um papo. Nem é um pouquinho do flash. Deixa eu ver aqui. Tá, jaqueta. Essa aqui é bacana, mas não. É de couro. Tá, beleza. Vamos então usar essa colete. Só que aí a gente vai ver as cores aqui que tem. Verde não, porque eu não sou muito escante de verde. Ah, vamos pegar essa aqui mesmo. Aí aqui, vamos pegar as partes debaixo, que são as calças, né? As calças eu gosto de calça bem justa. Mas essa rasgada aqui... Não. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Não. Isso aqui parece de couro. Essa aqui, na verdade, parece de couro. Mas não, não quero. Caraca, não tem nenhuma calça de um bonito aqui nesse jogo, rapaz. Não tem nenhuma calça de um bonito aqui. Que é xadrezada? É, é xadrezada. Bem... Nossa, ainda tem um negócio. Tá, caraca, é difícil escolher calça. Isso aqui é meio social. Tá, vamos ver aqui. Vamos nos ver aqui, galera. Tá, beleza. Vamos ver a parte do tênis. Que aí a gente consegue ter uma base um pouquinho melhor. Caraca, tem uns tênis feios aqui, mano. Caraca, nossa, mano. Esse tênis é embaçado com essa parte aqui de vestimento. Nossa senhora, bem Bahia aqui. Bem pula-breja isso aqui. Não tem nenhum vans aqui, mano. Mas rapaz, não tem nenhum sneakers decente. Ah, esses sneakers baiano aqui, velho. Que isso, gente. Decente. Vamos atualizar esses calçados aqui, né. Não, tá muito feio. Tá muito feio. Tênis. Tênis, só tem isso aqui? Bota. Nossa, eu vou usar bota pra quê? Não tem nenhum sneakers, mano. Nossa. Meu Deus. Chinelo. Nossa, pantufa. Ah, top. Ih, rapaz. Tá difícil aqui, hein. Tá difícil aqui, hein, galera. Caraca, velho. Tá complicado. Vamos trocar essa calça aqui que tá muito curta, mano. Tá muito curta essa calça. Calça de capoeira, pelo visto, aqui. Shorts. Nossa senhora. Meu Deus. Meu pai amado. Tá, beleza. Vamos colocar essa calça. Mano, essa meia aqui tá muito estranha, velho. Meu Deus. Mas tudo bem, vai. Vamos lá. É, acessórios. Deixa eu ver esses acessórios. Meia. Não quero meia. Nossa, mas fica horrível. Fica horrível. Ahn... Anel. 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 Ih, rapaz. Nossa, os trajes aqui é os piores, velho. Meu Deus. Tá, beleza, mano. Não, tá difícil aqui, hein, velho. Vamos nas nossas personalidades logo? Vamos nas nossas personalidades, vai. Atlético, não. Bom, conhecimento. Tá. Gênio da informática, beleza. Suave. Vamos ver aqui. Alegre, criativo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ativo. Cabeça quente é só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Oh, calma aí, Leonardo. Calma aí, calma aí. Calma aí. New move? Oh, we'll be. Calma aí, galera. É que eu tô pensando aqui como que eu sou, velho. Deixa eu ver aqui. Ai, é difícil isso aqui, hein. Ativo. Tá, beleza. Não. Não é difícil. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos colocar isso aqui. O cara tá dando gado de tudo aqui Isso aqui é no modo aleatório, beleza Não vou fazer cagada aqui não Tá, deixa eu ver aqui Tá certo, beleza, vamos começar aqui, já tá bom Só eu mesmo Só eu Vamos pra nossa cidadezinha aqui, ó Beleza Aqui, mano, a gente tem 20 mil reais Tem as casinhas aqui já prontas, ó Essa aqui é 16 Essa aqui é 15 E essa aqui é 13 Vamos pegar essa de 16 Ou será? Não, essa aqui eu não tenho grana suficiente Beleza, essas daqui são mais tops Então vamos pegar essa de 16 E vamos nos moldar A casa já tá tudo mobiliada Se eu tirar o sem mobília Vamos sobrar 9 Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos pegar sem mobília E aí a gente vai construindo Comprando as nossas coisas, beleza Vamos construindo aqui as nossas coisas E colocando aos poucos Vai ser uma casinha pequena de prima Óbvio, né Se a gente não tem muita grana Ó, até que a casinha é suave, mano Tem 3 comodos aqui maroto 4 na verdade Ó, tá suave A casa até que é razoavelmente bonita Aqui a gente acelera o tempo, beleza É, só deixa eu ver o negócio Aqui tá, beleza Aqui centraliza Aqui tem um bang Os controles aqui ainda eu não manjo tanto Galera, peraí Muita calma nessa hora Aqui Tá, home e end Ah tá, beleza Aqui a gente, pra gente conseguir Visualizar a casa em geral A um todo, beleza Então tá, vamos lá A gente precisa comprar as nossas coisas, né A gente precisa comprar aqui Modo construção Beleza Então o que a gente precisa Aqui vai ser o banheiro Óbvio Aqui vai ser nosso quarto Não, aqui vai ser Ih, rapaz Ó, aqui vai ser o quarto Aqui vai ser a sala Banheiro e Aqui a cozinha, mano Ixi, caraca A casa é mal pequena, velho Aí vai dar bosta Aí vai dar bosta Deixa eu ver aqui, ó 2 conto Ó, a gente tem que saber Economizar a grana aqui Pra não dar ruim Pra não dar ruim Deixa eu ver aqui Comprar cômodo Não Vamos comprar por partes mesmo Que compensa mais Que compensa muito mais Tá, deixa eu ver aqui Tá, vamos começar então Pelo nosso quarto Pelo nosso quarto Deixa eu ver aqui Quarto com estilo Não Tá, cama Mas eu não quero cômodo Eu quero os bagulhos separados Não quero os negócios separados Tem cômodo Pera aí Objetos por cômodo Aqui, beleza Boa Tá, vamos lá Boa, Leonardo Ó, como a gente Por enquanto é solteiro Vamos ver aqui Quanto tá uma cama de casal 430 O conforto é 4 600 É, aqui Ih, é desconfortável ainda Tá, vamos pegar uma cama Um pouquinho mais cara Mas que não seja desconfortável Porém a gente tem que ver Se vai caber aqui, né Aí, beleza Porque aí tem espaço pra cá Pra gente dormir E pra casa Caso alguém dormir com a voz Tá, beleza Vamos lá Beleza Então a gente já tem uma cama Agora a gente vai montar Cadê? A gente vai montar o banheiro Pra soltar aquele barro De leves Vamos lá Vamos aqui 365 Beleza Vai ser Preto ou branco? Ah, branco Vai, vai Branco, branco Tá, beleza Agora só preciso saber Como que vira aqui, rapaz Deixa eu ver É, já descobri já Beleza Aqui Bacanudo A gente precisa de um Chuveiro Vamos tentar pegar Tá, beleza Aqui Deixar ele aqui bem na ponta Que aí dá pro cara vir Pá, de boa Uma pia Óbvio Vou pegar a pia mais simples mesmo Opa A pia pode ficar Aqui, ó Aqui é suave nas naves Suave nas naves Beleza Temos a pia Normal Bacana Deixa eu Dá um Opa Nossa, tem até o subsolo ali Beleza Beleza, galera Vamos que vamos Então aqui, ó A gente já montou o banheiro Um quartinho aqui simples Agora a gente vai montar A parte da cozinha, mano A parte da cozinha vai ser tenso aqui, hein A parte da cozinha vai ser Tem que ser tudo calculadamente planejado aqui Vamos pegar essa daqui Beleza Opa Vem mais pra cá Nossa, mano Nossa Eu vou fazer milagre aqui, guys Eu vou fazer milagre aqui, mano Na moral Tô prevendo que eu vou fazer milagre Tá, vamos pegar um fogão Né Vamos pegar um fogãozinho De mil E um pouquinho Tá Beleza Ó, acho que a cozinha aqui vai dar suave, hein Vamos pegar um balcão Tem que pegar balcão pra gente conseguir colocar a pia Vou pegar um balcão bem simples aqui Duzentos e noventa Até que os balcões não são tão caros Quanto eu achava que iria ser Vamos ver aqui a pia Vou pegar uma pia Essa aqui é bonitona, hein Essa aqui também Ah, essa aqui é mais fácil Beleza Ó, até que deu Até que deu suave Até que deu suave Tá Beleza Aí aqui, mano Ih, rapaz Tá Beleza A cozinha só vai ser isso aqui Três coisas Por enquanto Depois a gente vai ampliando a nossa casa Vai conseguindo nossas coisas A gente tem cinco mil reais ainda De É Bancada Deixa eu ver Essa bancada aqui Bancada aí de amor Do céu forte Sugere essa bancada ali O espaço extra pra preparação Além de espaço pra servir o jantar Quando o espaço estiver apertado É isso daqui que a gente precisa Quando se trata de espaço apertado, galera É isso aqui Tá, beleza Vamos deixar só um aqui Beleza E... Tá Agora a gente vai focar na sala Vamos focar aqui na salinha Marotinha Delicinha Tá Vamos ver aqui O que a gente consegue fazer nessa sala, mano Essa sala aqui também a gente vai ter que Fazer um milagrezinho Não, sala de jantar Não Sala de estar Aqui Beleza Então a gente vai pegar um sofazinho A gente vai pegar um sofá Decente 1.1 Aqui tem um sofá Isso aqui são feio, né, mano? Vamos pegar esse daqui Com o porté bom Cabe uma galerinha Beleza Vamos colocar aqui Colocar um tapetezinho Só pra dar um contraste, né? Nossa, tem uns de criança aqui, velho Tá Beleza Tem mais aqui embaixo Tem mais aqui embaixo Boa Ó, vamos pegar um tapetão grandão Grande, grande, grande Só vamos ver As cores aqui, né? E... Esse mais clarinho aqui Beleza Caraca, o tapete é grande Poxa, mesmo, velho Caraca, é muito grande, mano É grande até demais, velho Caraca, esse daqui é bonito, hein? Nossa, esse tapete aqui é gigantesco, gente Vamos pegar o menorzinho, então Ó, esse aqui já tá Já tá nosso padrão, já Tá padrão FIFA aqui Tá padrão decim Só ficou meio estranho Mas tudo bem Já foi Vamos pegar uma televisãozinha Dois mil e quinhentos Rapaz É que eu não queria colocar uma televisão Nossa, mano, tá me dando toque Esse negócio aqui Tá me dando toque Deixa aqui mais no meio Nossa, mas vai cagar Nossa, esse tapete aqui eu vou ter que vender Eu vou vender esse tapete aqui Vamos vender o tapete por quinhentos e cinco Esse tapete aqui tá me dando toque, guys Esse tapete aqui tá dando bosta Vamos ver aqui Um tapetezinho mais Um pouquinho menor Será que esse tapete aqui é bonito, hein? Aquele tapete ali é muito grande Muito grande mesmo Vamos pegar Vamos ver esse aqui Ah, esse aqui já é mais susto, hein? Esse aqui já não me dá toque Esse aqui já não me dá toque Tá, beleza Vamos deixar ele aqui Beleza, bacanudo Porque eu quero colocar a televisão aqui, ó Ai, TV Cadê a TV? Nossa, a televisão é... Ah, tá As televisões são de parede, mano É de parede, mas não é ao mesmo tempo Tá, vamos... Nossa senhora, gente Não sobe mais? Não, não sobe mais Nossa, que zoado Aff Aí eu não curti Tem que comprar um suporte de TV, mano Aí não vira Caramba, a televisão pica Caramba que fique na parede Nossa, isso aqui não sobe mais Estranho Não, mano Algo de errado não está certo Algo de errado não está certo Era pra televisão ficar aqui, mano Era pra dar pra colocar a televisão Beleza Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos comprar uma televisão simples Vou colocar aqui 235, beleza Suavemente É razoável Só deixa eu ver aqui Onde está a distância Aí, beleza Vamos pegar essa televisãozinha aqui Mais pá Beleza Já era estouro E é isso, mano Construímos nossa casinha aqui Rapidão Rapidiones Depois a gente vai trabalhar Essas coisas do tipo Esse primeiro vídeo aqui Foi mais a parte de personalização Da nossa casa Pra gente conseguir, né Estruturar E etc E pra ficar top Top da balada Beleza Então a gente já tem Nossa casinha amobiliada E basicamente O primeiro vídeo foi esse daqui, galera Se vocês quiserem me dar dicas De alguma coisa Tipo colocar a televisão em outro lugar O cômodo Essas coisas do tipo Vão deixando aí nos comentários Beleza Eu espero que vocês tenham muito 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 De verdade Gostado desse vídeo Se vocês gostarem Não esquece de arrebentar o dedo no like Por favor Eu espero que vocês Comentem bastante Compartilhem pra geral Isso daí vai ajudar bastante o vídeo A hypar E etc E se vocês quiserem A gente cria uma outra série aí De The Sims também De SimCity Entre outros jogos aí Se vocês quiserem Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu Falou E até mais Fui